Olá! Sabe aquela garrafa de vidro que você ia jogar fora? Aquele pregador de roupa que tava ali ó, quebrado, que ia pro lixo? Pois é, dá pra fazer essa linda garrafa pra decorar a sua mesa durante a festa junina. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e vem comigo. Eu sou a Cláudia Romero e esse é o Concria. Tudo que eu tô utilizando aqui eu já tinha em casa, então eu não gastei absolutamente nada. Cláudia Romero Cláudia Romero Cláudia Romero Espero que você tenha gostado. Aproveita e assiste também esse vídeo que tá aqui em cima na descrição com 5 dicas de looks pra você arrasar na festa junina. Ah, não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações porque aí você fica sabendo em primeira mão quando eu publicar vídeo novo. Obrigada e até a próxima. Tchau!